Música 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 Andale chiquitina Música 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 Amor seicha amiga, não me amores Amor seicha amiga, não me amores Parawrote-se, cade rock? De Bread none porque Amor seicha amiga, não me amores Amor seicha amiga, não me amores Parawrote-se, cade rock? De Chicken none porque Mexica amiga, não me amores Amigos de Churita, Julio Nasal, Coloquita, Playboy Amigos de Maris, La Coloquita Aparra o Amigo, El Playboy Diablão Amigos de Churita 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 Amigos, vamos lá! Assim se vai, senhores! Abre mais espaço, senhores! Porque pode mais lá, a gosto! Amigo, Miguelito, que é isso! Vaya, 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 senhores! E como se está passando? Arriba na mão, arriba na mão, homens e mulheres! Arriba na mão, mano na mão, homens e mulheres! Vamos lá no rima, vamos lá no rima E assim se vai lá, senhores Ei, ei, ei Ei, ei, ei Chucar, que suena chucar Si, 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 suena chucar Chucar, suena chucar Si, 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 suena chucar Amén las chicas, con la mano rima Con la mano rima, con la mano rima Con la mano rima, con la mano rima Las chicas, una puente chica Hey, hey, hey Hey, hey, hey Chucar, que suena chucar Si, 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 suena chucar Si, si, suena chucar Chucar, que suena chucar No se, si, suena chucar Chucar, que suena chucar No se, si, suena chucar No se, suena chucar Música Hey, hey, hey Hey, hey, hey Chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Chuta, chuta, chuta Vem cá! 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 E agora que nos acompanha, que é essa noite muito especial E aí que siga trotando outra música É isso mesmo Ah, chiquita Que querêsse, por favor, meu amor Sim, minha vida Tarei por ti Quando te recuerdo Recuerdo O momento é que eu conheci Também o verso de me Se enlou o cabelo A pesada Também o som do sermão Todo o dia Por sentir Hoje necessito Tu perezo Vive a mim Mire que eu estou morrendo Por favor, vive a mim Mire que eu estou impedindo A batalla sem ti Por favor, mereça Regresa Por favor, me amamos Outra oportunidade Min vida se ha perdido Normalidade Por favor, mereça Mi amor Regresa Regresa Ya no, comadrinho Ya no Teima las gemelas Como o diablo Agustín Saquil Tuño Gracias Si no, comadrinho Si no, comadrinho Não me partí Quando te recuerdo Recuerda Recuerda No me partí Que conocí Também o beso Primero Segundo Enlou o cabelo No te sorprengu Também o som do sermão Todo o dia Por sentir Pois, necesito Tu interesse Irme a mim Mire que eu estou impedindo Por favor Irme a mim Mire que eu estou impedindo A batalla sem ti Por favor, mereça Regresa Por favor Vamos dar outra oportunidade Min vida se ha perdido Normalidade Por favor, mereça Por favor, mereça Por favor, mereça